Café com destino, a sabedoria diária que transforma a sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Não vai ficar zanzando por aí não, hein? A gente tem câmeras te vigiando em tudo que eu tenho lugar, tá? Puxa, por favor. Ó, gente, já vai dando o seu like. Nós estamos começando mais um Café com destino. Hoje, último episódio da série Jó. Então pega esse link, envia pelo menos para sete pessoas. Tem muita gente que precisa assistir a série Jó. Tá muito bom, não tá, Wesley? Muita gente aprendendo a lidar com muitos testemunhos, milhares de testemunhos. Muita gente aprendendo a lidar com a dor, aprendendo a não bater de frente com Deus, aprendendo a reconhecer que Deus sabe tudo. Olha, a série Jó tá ensinando muita gente, então eu já te faço o primeiro convite, que é compartilhar, pelo menos com sete pessoas, o link de hoje. E curtir o vídeo, porque quando você curte o vídeo, além de mostrar pra nossa equipe, que tá valendo a pena nós estarmos todas as manhãs aqui contigo, que realmente você gosta de estar conosco, ainda o YouTube entende que o vídeo é relevante, que eu tenho muita curtida e entrega pra mais gente. O algoritmo entrega pra mais gente. Tá? Gente, hoje, sexta-feira, eu deixei essa aula de hoje gravada, porque eu estou a caminho de Moçambique. Então eu tô fazendo Moçambique hoje, sexta-feira, dia 17, e dia 19 de março, eu tô na Angola, né, na capital Luanda, em dois cultos, seis e meia da manhã e oito e meia da manhã, culto aberto ao público, vai ser na Assembleia de Deus Catedral de Adoração e Promessa. Seis e meia da manhã, oito e meia da manhã, 19 de março, domingo agora, em Luanda, Angola. A Catedral Assembleia de Deus de Adoração e Promessa fica na Via Expresso, Rua 12, Cabo Lombo. Via Expresso, Rua 12, Cabo Lombo. Então chega cedo pra pegar lugar, porque é gratuito, vai vir gente da Angola toda, e eu preciso de você lá pra receber essa palavra que vai liberar o teu futuro. Angola vai ser diferente. Prepara teu coração, tá bom? Lembrando também que tá chegando noite de destino, né, Werley? Eu e o Werley vamos rodar o Brasil esse ano. Nós vamos estar em várias capitais desse país e vamos começar por Porto Alegre dia 7 de abril. 7 de abril. Nós vamos estar lá no Teatro Araújo Viana e 8 de abril no Teatro Positivo em Curitiba. Eu vou deixar o link da noite de destino porque vai ter várias outras cidades do Brasil. Você vê qual é a cidade mais próxima de você pra você fazer a sua inscrição. E dia 15 de abril, eu tô em Novo Hamburgo também. Não é noite de destino, eu fui contratado pra uma palestra, pra uma empresa, e vou estar num teatro em Novo Hamburgo, tá bom? Dia 15 de abril. Ó, vamos lá. Com papel e caneta na mão pra gente começar a aula de hoje, a aula de sexta-feira, tá? Esse encerramento da série Jó. Lembrando que hoje tem oração, é importante que você nos acompanhe na oração de hoje. Vamos releer o versículo que eu terminei ontem, que diz assim, e o Senhor virou o cativeiro, o cativeiro, que mania de... Cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía. Vamos ler. Então vieram a ele todos os seus irmãos e irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. É engraçado, Wesley, que quando a gente tá mal, ninguém dá nada pra gente. Quando Deus vira nosso cativeiro, todo mundo quer presentear. É ou não é? É. Rapaz, isso aqui aconteceu há milênios atrás, é igualzinho hoje. Cara, quando eu tava arrebentado, tava precisando de pão, ninguém me dava nada, nem um real. Agora que Deus vira o cativeiro, a pessoa quer dar presentear. Por que isso? A gente acha que é culpa das pessoas. A gente acha que as pessoas são interesseiras. Não é isso não. É que ninguém quer semear em terra que não dá fruto. Culpa não é das pessoas, não. A culpa é da terra. Ou seja, você quando tá arrebentado, quebrado, ninguém quer arriscar em investir em você porque você não tá dando fruto. Todo mundo quer semear em terra fértil. Isso é um processo inconsciente do ser humano. Então é claro que quando Deus vira teu cativeiro, todo mundo vem te abençoar. Porque agora eles querem colocar investimento em terra fértil. Para de julgar as pessoas e melhora a tua terra. Mandei, Werley. Hoje vai ser na revelação, hein? Para de julgar as pessoas e melhora a tua terra. Se a tua terra for fértil, a bênção vai chegar de todos os lados. Todo mundo começa a trazer. Não tem jeito. Você precisa entender o que eu tô te ensinando. Você nunca sabe quem Deus vai levantar. Então não julga ninguém, não bloqueia ninguém. Cuidado. Deus faz do jeito dele, da hora dele. Você é quem tem que estar sempre melhorando a sua terra. Para ser uma terra fértil, as pessoas quererem investir em você. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Peraí. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. No primeiro estado, ele era o quê? O homem mais poderoso do Oriente. Lembra disso? Antes dele quebrar, ele era o homem mais poderoso do Oriente. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou a Jó no último estado mais do que o primeiro. Ou seja, o teu auge é auge pra você. Com Deus, ele pode abençoar ainda mais. Pois teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos e mil juntas de bois e mil de jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira filha de Gemima e o nome da segunda de Késia e o nome da terceira de Kerem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas, tão lindas quanto as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos. Ele viveu 140 anos a mais depois da tragédia. e viu aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então Ló morreu velho e farto de dias. Ló, Jó? Eu falei Ló? Brincadeira, hein, Werling? Você está botando coisa na minha cabeça. Então Jó morreu Jó morreu velho e farto de dias. Ou seja, todas as dificuldades que vieram sobre a vida de Jó não foram para matá-lo, não foram para abreviar seus dias, foi para dobrar o Estado, o que ele possuía. Foi para mostrar para o mundo inteiro que é possível ser fiel a Deus mesmo nas dificuldades e nos ataques. O que nós aprendemos de profundo na história de Jó Wesley? De tudo o que você escutou essa semana, o que você mais reparou? Fala para mim. Ou seja, em tudo dai graças. Mesmo no meio das dificuldades, você tem que saber que tudo é um plano de Deus. Tiago, mas eu não fiz nada para merecer o que eu estou vivendo. Jó também não, mas era o plano de Deus. E se você for discutir com Deus, ele vai te perguntar onde é que você estava quando eu criei o mundo, meu filho? Onde é que você estava quando eu firmei as nuvens no céu, quando eu coloquei portões invisíveis para segurar as águas do mar? Você não viu nada disso? Deixa comigo, eu criei tudo, eu sei o que eu estou fazendo. Confia. Nós temos que confiar em Deus como um filhinho. Confia no pai. Às vezes eu estou na piscina, falo para a minha filhinha de três aninhos, não sabe nadar. Jair, a mim se joga. Ela não calcula, mas eu, gente, eu não sei nadar. E se meu pai não me segurar? Ela não conta com isso, não. Ela pega e se joga, porque ela sabe que eu estou dentro da piscina e acabou. Ela confia. Nós temos que ser como crianças, diz a palavra de Deus. Jesus falou isso. Que se nós não fôssemos como crianças, nós não herdaremos o reino dos céus. Ou seja, nós temos que confiar em Deus como uma criancinha confia no pai. É muito importante que você entenda isso aqui de uma vez por todas. A confiança total e absoluta em Deus é pré-requisito para você agradá-lo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para mim, é muito importante você entender o seguinte. Jó passou pelo que passou, o processo foi doloroso, mas o seu último estado foi melhor, mais abençoado do que o primeiro. Aqui ele era o homem mais poderoso do Oriente, mas aqui ele ganha 140 anos de vida a mais, nascem mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, aqui ele dobra todo o patrimônio, aqui ele entra para a história. Ou seja, essa história não é sobre restituição, não é sobre ganhar em dobro. Também teve isso, mas a história não é sobre isso. Essa história é sobre ser fiel a Deus. Essa história é sobre você se manter íntegro apesar dos ataques, não mudar porque mudaram contigo. Isso aqui é muito importante, Wesley. Isso aqui é uma das chaves de vitória da vida cristã. Não mude porque os outros mudaram. Não faça porque os outros estão fazendo. Não agrida porque foi agredido. Não briga com Deus porque os outros erraram contigo. Ou seja, continue sendo íntegro independentemente do que está acontecendo lá fora. Continue mantendo a sua fé, o seu caráter, independentemente do que está acontecendo lá fora. isso aqui é um dos segredos da vida cristã. Você quer dizer que é filho de Deus, filha de Deus? Seja íntegro em qualquer situação. Tem gente que, como eu falei ontem, está brigando contra Deus, está de mal com Deus. Que orgulho é isso? Que altive? Que soberba é essa se você achar que pode bater de frente com Deus? Ao contrário, nós nos humilharemos debaixo da poderosa mão de Deus porque sabemos que no devido tempo Ele vai nos exaltar. a aula de hoje é para que você entenda que Deus tem seus propósitos, Deus tem seus caminhos e assim como Ele fez na vida de Jó, pode fazer na sua hoje. A palavra que define a vida de Jó é depois de um processo que foi longo, mas depois do processo teve uma virada. A virada é de uma hora para outra. O processo pode ter sido doloroso, mas a virada é de um momento para o outro. Deus vai virar a tua sorte e vai ser de um momento para outro. Se você acredita que você já está passando pelo processo e chegou a hora da virada, já declara aqui nos comentários chegou a minha virada. Chegou a hora da minha virada. Declara nos comentários chegou a hora da minha virada. Declara isso porque a virada é de um dia para o outro. O processo que é difícil, o processo que é longo, a virada não. É de um minuto para o outro Deus te levanta. Não reclame mais, não murmure mais, para de ficar de mal com Deus e ore pela sua virada porque ele vai te dar uma virada. Deus vai me dar uma virada, declara isso. Deus vai me dar uma virada. Deus vai virar as coisas na sua vida. E nessa sexta-feira eu preciso orar por você. Declarar sobre a tua vida, declarar sobre a tua casa. Compartilhe agora esse momento de oração. Pega o link e manda para o máximo de pessoas porque tem gente que precisa escutar a matéria, mas tem gente que precisa de uma oração também. não deixa de curtir o vídeo. Vai valer a pena você estar inscrito nesse canal. Nós estamos rumo a três milhões de alunos e alunas inscritos nesse canal de ensino. Vamos orar. Se você pode fechar teus olhos, se você está em algum lugar que pode fazer isso, faça. Se não pode, só acompanhe o áudio. Deus, nós declaramos uma virada na vida dos nossos alunos. Homens e mulheres que têm investido o seu tempo aqui todas as manhãs para aprender sobre a sabedoria milenar, sobre a palavra. Homens e mulheres que querem ser melhores, cuidar mais das pessoas, tratar as pessoas melhores, agradar a Deus sobre todas as coisas. Homens e mulheres que querem fugir dos erros e pecados e se santificar e viver em exclusividade contigo. Homens e mulheres que querem largar a maldade e viver para o bem. Homens e mulheres que querem andar em retidão e integridade com Deus. Por isso eu te peço, dá uma virada na vida deles. Seja lá o que estiver impedindo, o que estiver confundindo, tira do caminho, tira as armadilhas e dá uma virada na vida deles. Assim como tu foste fiel na vida de Jó, esperamos a tua fidelidade nas nossas vidas. Não existe impossível para ti o que o médico disse que é impossível, o que o advogado falou que não tem jeito, o que os outros disseram que não vai dar mais para ti é um estalar de dedos. Dá uma virada na vida do teu povo. Nós te pedimos isso na autoridade do nome que está sobre todo o nome que é o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém e amém. Gente, coloca o teu celular para despertar porque domingo agora tem mais uma palavra poderosa. Todo domingo, 10 horas da manhã tem pregação no YouTube aqui no nosso canal. Se você não assistiu do domingo passado, assiste. Nesse domingo agora tem pregação 10 horas da manhã. Hoje, meio-dia, sexta-feira, nós temos mais um Brunecast inédito aqui no canal do Brunecast no YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal do Brunecast, se inscreva. Todo meio-dia tem vídeo. E também, lá no Spotify tem muito Brunecast para você assistir. Se você escuta mais áudio, não deixa de assistir o Brunecast no Spotify. Tá bom? Eu tenho pedido a Deus que você, como aluno, como aluna, se comprometa cada dia mais no ensinamento da palavra e entenda o que está aqui dentro. Por isso, nós criamos uma maneira muito popular de estarmos juntos pessoalmente. Se chama Noite de Destino. É um evento onde durante uma hora, uma hora e meia, eu vou na sua cidade e libero palavras de destino sobre você, sua família e seus negócios. A Noite de Destino vai acontecer em muitas cidades do Brasil. Vai começar agora dia 7 de abril em Porto Alegre no Teatro Araújo Viana para 4 mil pessoas. Dia 8 de abril em Curitiba no Teatro Positivo. Então, nós vamos estar juntos em várias outras cidades. Belo Horizonte, Vitória do Espírito Santo, Ribeirão Preto no interior de São Paulo, Manaus, Belém, Rio de Janeiro, Salvador. Nós vamos passar por muitas cidades. Então, entra aqui, noitedestino.com.br, vê qual é a cidade mais próxima e já garante teu ingresso porque é preço popular. Para você ter uma ideia, começa a partir de R$70,00 em algumas cidades. A gente está fazendo só para você ir, levar a tua família, teus colaboradores, levar todo mundo para participar presencialmente comigo de uma noite de destino. Vai ser uma hora e meia de palavra e liberação profética e de sabedoria milenar sobre a tua vida. Corre, porque os ingressos baratos acabam rápido. Depois você vai falar, Tiago, eu não tive a vontade de ir porque estava caro. Está muito barato agora. Você só tem que correr e garantir logo o seu ingresso, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu desejo paz, prosperidade sobre a tua vida. Lembrando também que está chegando o Método Destiny de 30 de março a 1º de abril aqui em Alphaville. Três dias aprendendo sobre princípios milenares comigo. Tá bom? O Método Destiny é um curso, é uma coisa mais profunda para quem realmente quer estudar, quer ser meu aluno definitivo. O Método Destiny vai passar excepcionalmente esse ano por Brasília, Lisboa e Boston, além das edições que acontecem aqui em Alphaville e São Paulo. Então vou deixar o link do Método Destiny para você se inscrever no de São Paulo ou colocar o seu nome na lista de espera de Brasília, Boston e Lisboa. Deus abençoe, paz e prosperidade. Até segunda-feira que vem na nova série do Café com Destino às 7h57 da manhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri